Bom dia, Cadete. Por que vocês não estão dormindo? Ai, ainda é cedo. Hoje é o primeiro dia do verão. O nascer do sol do verão me faz querer cantar! Cantar é irado, mas... Precisa ser assim tão cedo? E tão alto! Ah, juro que não pensei que minha música fosse capaz de tirar vocês da cama antes da hora. Tudo bem você cantar, Rod. Mas quem sabe não tão... cedo! E tão alto! Desculpem, Cadetes. Mas quando eu vejo nascer do sol do verão, eu tenho que correr e... Cantar uma bela canção! Opa, eu fiz de novo. Não fiz? Opa! Todo mundo levantou cedo. Na próxima podem vir comigo na minha corrida matinal. E aí? Vamos trabalhar? Toca aqui, cara! Não é uma má ideia. Nos trocamos e nos encontramos aqui em cinco minutos. Muito bem, Cadetes. Vamos treinar passa-bola. Passem a bola um pro outro. Não vai ser fácil. Portanto, precisa manter o foco. Eu tô pronto. Ah, eu também. Muito bem, Rod. Passem a bola. Peguei! Que passe perfeito! Agora é com você, Rod. Já acordei? Quer dizer... Ah! A bola tá indo pra aí, Vênis! O que foi isso? Ah! É minha vez de pegar a bola, é isso? Aumento, Cadetes. Acho que eu... Ah... Apaguei. Tô achando que os Cadetes estão um pouquinho cansados pra aula de hoje, não é? Bom trabalho, Cadetes. Já temos três insígnias de leitura de mapas. Como tá por aí, Penny? Você não tem muito tempo. Tranquilo como um pepino do mar, Bia? Meu X deve estar logo depois desse... O que é aquilo? O tempo tá acabando, Penny. Ah, tá bom. Eu só tenho que ver uma coisinha. Subindo! Samy? Tudo bem? Oi, Penny. Eu meio que escorreguei no meu barco e não tô conseguindo voltar pra lá. Tudo bem. A Cadetes Penny vai ajudar. Oh, obrigado, Penny. Não há de quê? Oh, minha insígnia de leitura de mapa. Eu tenho que ir... Três, dois, um... Tempo esgotado. Desculpe, Penny. Vai ter que tentar ganhar sua insígnia depois. Tá bom. Tô voltando pro quartel general. Oi, gente. Fica tranquila, Penny. Vai conseguir sua insígnia de leitura de mapas. É isso aí, Penny. Não esquenta, não. Eu nunca esquento. Eu sou um ping-pong. Eu tô sempre de cabeça super fria. Muito bem, Cadetes. Bom trabalho. É só isso por hoje. Vamos fazer uma coisa legal. É. Isso. Speed, posso tentar ganhar minha insígnia de leitura de mapa de novo? Agora. Claro. Vamos lá. Então, o que vocês dois querem fazer? Vamos fazer uma coisa super legal. Que tal se fôssemos dançar? Eu não quero deixar a Penny sozinha tentando ganhar a insígnia. Tem razão. E se fizéssemos uma coisa legal pra nós e pra Penny? Como uma caça ao tesouro. Vamos fazer um mapa do tesouro pra ela seguir. Profissa. E esconder um baú do tesouro. O mapa vai levar a Penny direto pra ele. Sigam-me. Uma caça ao tesouro é uma ótima ideia. Primeiro, precisamos de um baú pro tesouro. Eu tava pensando em uma coisa um pouquinho mais... Pirata? Armarujo é pra já. Agora sim. Peraí. A Penny teria que achar um tesouro dentro do baú do tesouro, não teria? Claro. E o tesouro preferido da Penny é... Picolé de alga. Bia, pode dar um mapa pra Penny enquanto cuidamos das pistas e do tesouro? Deixa comigo, Capitão Brody. Muito bem, cadetes. Vamos honrar nossas asas ajudando a Penny a ganhar a insígnia. Espere! Por nós! Legal! Eu tô pronta pra tentar ganhar minha insígnia outra vez. Muito bem. Aqui está o seu mapa. O mapa do tesouro? Que divertido! Isso vai ser muito legal! As pistas estão prontas. Agora, só temos que esconder o baú do tesouro pra Penny encontrar. Aí, vamos falar que nem piratas também. É! Vamos lá! Vamos esconder o tesouro da Penny! Cocodilhos me mordam! Oh! Será que aquilo é um baú do tesouro? É isso mesmo! Fica aquele tesouro! Somos piratas saqueadores que moram no mar! Hey! Oh! A gente tem que deixar o tesouro perto dessas rochas. É aqui que a Penny vai chegar quando seguir o mapa. Somos piratas saqueadores que moram no mar! Hey! Oh! Piratas nós não somos! São piratas! Rápido! Vamos jogar o baú! Tarde demais. Viramos comida de navio pirata! Aqui! Tem como virar de um jeito um pouco mais seco? Rod, você perdeu a divisão do rio. Verdade. Rod, vire! Vire à esquerda! Rápido! Esquerda? Tá bom! Não! Eu quis dizer lá atrás! Rod, tem algum posto de controle nessas árvores? Pode ser que talvez eu tenha perdido uma curva. Ei, Penny, você quer ver como a ilha fica de cabeça pra baixo? Isso é muito legal! Dá pra ver tudo daqui de cima! Os pinguins não costumam ver as coisas de cima, sabia? Muito bem, Swift. Hora da sua copiloto te guiar para os postos de controle. Claro! A insígnia! Tá bom, Swift. Prepare-se pro primeiro... Ah, olha! É o Sr. Pena de Ganso! Mas e o posto de controle? Ah, verdade. Tá bom, Swift. Temos que passar por cima daquela pedra gigante. O posto de controle é depois daquela árvore. Descendo! Tá, esse foi o primeiro. Agora, pra cima e pra esquerda. Tá bom, prepare-se pra virar. Hã? Ai, Sr. Pena de Ganso! Penny, e agora? Penny! Ah! Você devia ter virado pra esquerda. Capa! Voltar! Pra baixo! Pra baixo? Espera, eu quis dizer o contrário. Ao contrário? Pro outro lado. Ah, deixa pra lá. Tarde demais. Ah, pessoal, vocês estão no caminho errado. Tá, tudo bem. E por aí? Sim, tá tudo bem por aqui. Eu só acabei me distraindo um pouquinho. Uou! Pra baixo! Pra baixo? Espera, eu quis dizer o contrário. Ao contrário? Pro outro lado. Ah, deixa pra lá. Muito bem. E aí, o que é que deu errado? Eu acho que eu tava mais preocupado em me molhar do que em ser um bom copiloto pro Brody. E eu tava querendo mostrar ao Roddy como eu fazia vroom em vez de ouvir. É que eu tava muito ocupada cumprimentando o Sr. Pena de Ganso. É que ele é sempre tão simpático. Só você mesmo. É por isso que nós treinamos, pra aprender com nossos erros. É, se vocês fizessem tudo com perfeição, não precisariam da Academia Top Wing. O co em copiloto quer dizer cooperação. Só se esqueceram de trabalhar juntos. Então, podemos tentar de novo? É, podemos. Hum, tá ficando bem tarde. Por favor, Speed. Bom, e o que é que vocês estão esperando, então? Vamos lá, equipe Top Wing. É hora de honrar nossas asas. Muito bem, cadetes. Cada dupla tem que chegar ao último posto de controle no seu mapa antes que o tempo acabe. Eu sei que vocês conseguem. Se concentra nas curvas, Roddy. Eu vou tentar não te molhar. Tá. Esquerda. Agora. Direita. Em frente. E pra esquerda. Depois direita. Eu vou mais devagar e pegar aquela curva sem fazer splash. Não temos muito tempo. Eu não me importo de ficar com as penas molhadas. Tudo bem, copiloto? Tudo. Bem molhado. Vamos lá. Hi-há. Bom trabalho, cadetes. Vai, Brody. Rápido. Tá bom. Esse foi o primeiro posto de controle. Agora pra esquerda. O segundo já foi. O próximo é... Nossa. Que vista mais linda. Assim eu posso olhar pra ela depois. Tá bom? Pra baixo. Descendo. Posso subir agora? Ainda não. Ainda não. Abaixo. Você viu aquilo? Que bela manobra, cadetes. Esquerda. Pique à direita. Ciga reto e pra baixo. Entendido. Esquerda. Pra baixo. A boca do cânion é muito estreita, Penny. O que eu faço? Ah, nós vamos passar de raspão. Você consegue, copiloto? Nós amamos o dia da grande festa da banana. Que banana licioso que vai ser! Essa vai ser a melhor grande festa da banana de todas. Perdemos todos os pães de banana? E os desmontes de banana congelada? Não se preocupem, cadetes. As bananas ainda nem chegaram. A Rono está vindo pra cá nesse instante com um trem cheinho de bananas maduras deliciosas. Não se os glu-glu-glu-glu comedores de bananas, os bandidos de bananas, pegarem primeiro. Os bandidos do quê? Os bandidos de bananas. Esses três roubam todas as bananas que eles glu-glu-glu conseguem colocar as patas. Oi, Ward. Qual é o problema? Estão consertando a ponte da Travessia do Coco. Você vai ter que fazer um desvio hoje, Rono. Tudo bem. Acho que vou ter que fazer o caminho mais longo pra levar essas bananas pra Cabana do Limão. Ah, é mesmo? Hoje é o dia da grande festa da banana. Hum, a Rono fez um pão de banana delicioso. Obrigada, Ward. Até mais tarde. Tchau, Rono. Tchau, Rono! Tchau, Rono! Oh, o trem chegou! As bananas chegaram! É, pão de banana! Viram? Eu disse que a Rono não ia nos decepcionar. Agora a grande festa da banana pode começar! Oh, não estão aqui! Minha... Nossa! Os bandidos de bananas atacaram de novo! Não pode ser! O que nós vamos fazer? Acho que vou ter que voltar e pegar mais bananas. Mas esses bandidos de bananas tentarem roubar essas também! Parece um trabalho pra Top Wing! É, nós vamos com você e vamos garantir que nenhum macaco se envolva com a próxima leva de bananas! Obrigada, Top Wing! Vamos voltar e pegar mais algumas bananas! Vou informar tudo ao quartel-general! Speed! Consegue me ouvir? Em alto e bom som, Penny! O que foi? Os bandidos de banana pegaram todas as bananas do trem Tartaruga! Oh, isso não é bom! O Brody e eu estamos no trem! Estamos indo pro Bosque da Banana! Prometemos pra Rono que a equipe Top Wing não ia deixar que os bandidos pegassem a próxima entrega! Muito bem! Os Swift e o Rod estão indo encontrar vocês! Legal! Profissa! Hora de honrar nossas casas! Música Aqueles bandidos são muito astutos Eu não vi eles chegando Muito menos indo Então a gente vai ter que se disfarçar Você quis dizer se disfarçar nas bananas? Então vocês decidiram competir, não é? Com certeza Em suas marcas, preparar e... Votar! A equipe Top Wing assume a liderança na primeira etapa da corrida Pronta, Penny Rápido, Chomps Não podemos perder para um bando de cadetes Vou garantir que isso não aconteça Essa é a pedra perfeita para o meu plano perfeito Poxa, esse túnel é bem escuro É melhor eu ligar os faróis Eu tô fóssil lá Rod, se prepara para pegar o bastão Vamos, vamos Opa Parece que caiu alguma coisa na água E não foi um acidente Espera O que é isso? Apareceu uma rocha do nada Bem no meu caminho E agora o Chomps tá na minha frente Penny, você tá bem? Eu tô super bem Eu só tenho que alcançar o Chomps o mais rápido que eu puder Eu não sei não se a queda dessa rocha foi mesmo um acidente É exatamente o tipo de truque que o Betty Morcegão usaria A Penny podia ter se machucado Onde tá a Penny? A equipe do Betty já está na terceira etapa da corrida Enquanto a equipe Tatooine parece ter sumido do mapa Vem, Penny Logo Vai, Rod, você consegue alcançar E aí vem a equipe Top Wing Essa corrida está tão animada que meus pelos estão todos arrepiados Ou seriam penas? Essa etapa da corrida já está no papo O Lord assinou a liderança de novo A corrida está acirrada É a última etapa, pessoal Quem será que vai ganhar? Como estamos, gente? O Lord vai dar a vitória para a equipe Top Wing Tá difícil acompanhar meu ritmo, né? Deve ser bem difícil pra você me enxergar daí de trás Aí, Brody, sabe qual o caminho mais rápido? É pelas rochas Não vai por aí, Roku Parece que o Roku decidiu pegar um atalho pela vala dos destroços A vala dos destroços é cheia de rochas E lá tem um redemoinho muito perigoso Ah, não! Isso não é bom E se ele não conseguir passar? Mas a linha de chegada está bem perto das rochas O Gold pode ganhar numa boa Eu posso ganhar aquele troféu agora Mas antes tenho que ver se o Roku está bem Eu perdi o bastão O Roku caiu Ele está sendo puxado pelo redemoinho Peguei O voo do Rod e a Road Wing estão são e salvos E vou voltar para o patel general Adeus pra sempre, Boninho Isso! É hora da festa surpresa! Essa missão foi muito boa, não foi, Cadetes? Então, será que não tem uma coisa que vocês estão se esquecendo? Alguma coisa que vocês queiram dizer? Ou cantar? Quem sabe? Surpresa! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Então vocês não esqueceram Obrigado, pessoal Como conseguiram guardar segredo? Ah, foi fácil como... Como comer um bolo Faça um pedido, Rod Feliz aniversário! Feliz aniversário! O Cory conseguiu! Espero que o seu pedido se realize Bolo de banana com muita banana Me desculpem por ter deixado vocês cansados Amanhã, juro que eu vou me esforçar muito Pra deixar todo mundo dormir É uma boa Por favor Por favor Boa noite, Cadetes Boa noite, equipe Top Wing Boa noite, Rod E boa noite pra vocês também, Chippy Chirp Chip! Eu prometo Que amanhã não vou cantar muito alto Boa noite, Cadetes Boa noite, por favor Boa noite, Cadetes Boa noite, diamc La California